Todos os dias de manhã Estejais vós também Eleva os olhos para o monte De onde meu socorro vem A esperança pressupõe a esperança Logo vem o rei A palavra inculinará O caminho estreito ao lado A travessa não falhará Mas à meia-noite o céu se abre No horizonte a luz Que enche toda a terra é o rei Acordo os que dormem no Senhor O choro torna sem louvor Em todo olho meu Se a morte me silencia Ainda não é o fim Minha fé Não vê um Cristo morto Mais que ressurgir E a canção No porteiro Para E soar Como alto O mar Justos O choro O choro torna sem louvor E soar E soar E soar E soar E soar E soar O choro E soar Tudo Tudo se fez Louvor Mas à meia-noite o céu Se abriu Se abriu Que enche toda a terra é o rei Acordo os que dormem no Senhor O choro torna sem louvor Em todo olho meu Em todo olho meu Veja tudo se fez Louvor Um novo céu e uma nova terra É isso que Deus promete a cada um de nós